A derrubada desta casa e o caminhão transportando a mudança representam um alívio, um sonho consumado após 31 anos. O direito de 38 famílias do Beco da Esperança a uma moradia digna. Foi uma coisa que eu lutei e que eu pedi para Deus por causa que eu morreria e meu filho, onde ficaria? A partir de hoje, o Condomínio Vitória passa a ser referência em sistema de moradia popular, agregando valores de sustentabilidade. As casas foram construídas pela Prefeitura e custaram aos cofres públicos 652 mil reais. Elas possuem 43 metros quadrados e são equipadas com aquecedor solar para água, lâmpadas econômicas e torneiras para racionalizar o uso da água. Do lado de fora, as calçadas têm padrão de acessibilidade e as árvores recém-plantadas, bem como a coleta seletiva de lixo, revelam o compromisso com a preservação do meio ambiente. Uma série de direitos e deveres regula o contrato de concessão das casas. Aqui foi feito tudo com recurso público da Prefeitura, ou do Fundo Social de Solidariedade ou do Orçamento. A pessoa não pode vender e não pode ter negócio aqui dentro, ok? Aqui é para ela morar. Então foi feito um contrato de gestão que garante a sucessão na família. O prefeito Cido Sério entregou a cada uma das famílias as chaves do novo lar. Cícera Maria dos Santos foi a primeira a ser contemplada. Ela convidou o vereador Cido Saraiva para conhecer a nova casa, que dividirá com o marido e o pai. Emocionada, Cícera se relembra da mãe, dona Cleusa Maria, que morreu no ano de 2003 e foi pioneira entre os moradores do Beco da Esperança. A minha mãe, com a luta muito grande dela, hoje ela está dando oportunidade, tanto para mim, que sou filha, e para minhas irmãs, como para mais 30 e poucas famílias. É o maior sonho da minha vida, é o condomínio Vitória. Os representantes do Legislativo acompanharam a entrega das chaves e falaram da conquista dos novos moradores. O exemplo maior para nós, que a gente vê, é a emoção da Cícera, né? É onde que a mãe dela foi uma lutadora, naquele Beco da Esperança, sempre uma esperança para que essas famílias pudessem ter uma oportunidade. E hoje, conseguiram realizar esse sonho. Então, eu acho que é uma grande vitória. Nós estamos aqui com um modelo de habitação popular na nossa cidade. É um exemplo. E nós estamos aqui tirando do Beco da Esperança, que era uma luta muito grande. 38 famílias, aproximadamente 120, 130 pessoas que viviam em situação sub-humana. Agora estão aqui vivendo nesse conforto, no nível deles. A gente fica muito feliz hoje de ver esse condomínio. É um condomínio que qualquer pessoa pode morar aqui com dignidade. Fico feliz e contente por essas 40 famílias aqui, hoje, concretizando o sonho de ter sua casa, ter seu lar. Porque são famílias que moram com uma situação de dificuldade, na época da chuva passar por dificuldade de enchente. E hoje, graças a Deus, já estão chegando umas casinhas arrumadinhas, bem elaboradas. Olha, quem viveu 30 anos quase na situação que eles viveram, eu acho que é um recomeço de vida e com muita esperança. Tchau, tchau, tchau.